Música Olha só Edilene Oliveira, olha a situação que a gente encontrou aqui neste local, aqui no Leonel Bedim. Gente, o fogo é muito forte, veja aí as imagens que estão sendo mostradas pelo Michael Morris e a rapidez. Michael vem para trás, Michael vem para trás e a situação é bastante complicada. Olha só a rapidez em que o fogo está consumindo esta área aqui, localizada as margens de empresas aqui neste local. A informação também é que os bombeiros já foram comunicados, mas até agora a gente observa que não existiu nenhuma iniciativa aí para que este fogo seja contido. Gente, assustei bastante, até porque nós estamos aqui muito próximo de um dos maiores focos deste incêndio. Mas uma boa parte aqui destes terrenos, vamos dizer assim, já foi consumido aí por este incêndio. Há muito tempo não era registrado aí incêndios, em vegetações, em terrenos baldios aqui no município de Sorriso. Chegar aqui nesse senhor que trabalha em uma das empresas aqui, assustador o fogo aí. O senhor chegou e já se deparou com isso aí? A hora que eu cheguei a uma e meia do almoço eu estava desse jeito aí. E ele está queimando rápido, né? Está ligeiro, está queimando bem rápido mesmo. A gente observa que são vários terrenos que estão localizados aqui ao lado da empresa e que estão sujos. Algo que também precisa ser revisto, né? Ah, mas eles não vêem isso aí, né? Eles devem chegar, né? Aqui, Michel, ó. Michel, aqui, ó. Os bombeiros, então, estão chegando neste exato momento aí para conter as chamas aqui neste local. Gente, olha só o detalhe. Vocês observam que a gente havia saído do local e fomos informados que a situação piorou por lá. Tanto é que nós estamos retornando para o incêndio. E aqui, ó, a gente já vê ali na frente o suporte ofertado aí por parte da prefeitura através deste caminhão-pipa. A situação está bastante preocupante e aqui estamos novamente. O combate ainda continua. São vários caminhões-pipas que chegaram aqui para auxiliar os bombeiros aí neste combate. Claro, horas e mais horas foram aí necessárias para que o fogo fosse minimizado de vez. As imagens são de Michel Moris. Eu sou o Joca de Souza. Onde e a hora que o fato acontece para a TV Cidade Verde. Onde e a hora que a gente vai ficar aqui? Legenda Adriana Zanotto